Eu vejo muitos negócios bacanas, eu vejo amigos que tiveram ideias muito comerciais, não precisa necessariamente ser uma ideia genial para revolucionar o mundo, mas o cara criava um negócio bacana, só que não vendia. Mas ele não vendia porque o negócio não era bom, ele não vendia por conta dele, ele era o culpado, ele ficava preso a, cara, minha logo não está pronta ainda, por isso que eu ainda, lá, 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 aquela desculpaiada. Tá, mas como você está conseguindo vender um negócio que tem um valor alto para clientes que vão te pagar mensalmente para um negócio que você não tem nem o que mostrar de material. As pessoas não estão comprando o meu produto em si, elas estão comprando o Tadeu. Sabe por quê? Porque as pessoas que eu me propus a vender, elas confiam em mim, nos meus resultados, porque elas assistem os meus resultados, elas conhecem os meus valores pessoais, elas estão me vendo diariamente, elas estão sabendo que o que eu faço em um ou outro trabalho é muito bom, e por isso que se é muito bom que ele faz uma ou outra coisa, cara, isso aqui provavelmente vai ser. E eu estou falando para vocês, desfocarem a venda do produto em si que você trabalha e focar em você, você é a tua empresa, você é a tua empresa. Se você mudar de segmento, você continua sendo você, a sua empresa. Assim como o Flávio Augusto da Silva, qualquer coisa que ele bote a mão, você vai confiar que vai ser boa. Assim como o Carlos Wizard, qualquer coisa que o Carlos Wizard fizer, se ele lança um livro, se ele lança uma franquia, se ele lança um produto de marketing multinível, as pessoas tendem a comprar. Muito mais fácil de qualquer outro cara. Por quê? Porque confiam no profissional. Então, galera, é o seguinte, comece a focar em fortalecer, em construir a tua marca pessoal. É você, lógico, isso atrelado ao teu produto, atrelado ao serviço que você faz hoje. O grande lance é você trabalhar a tua marca pessoal para que isso reflita nos teus negócios, para que isso aumente a tua receita, para que aumente as tuas vendas. Mas o foco é você, fortaleça, construa a tua marca pessoal. As pessoas compram você primeiro, antes de comprarem os teus produtos. É você que elas confiam.